Tanto problema, que as vezes a gente nem para pra olhar o pôr do sol Pra olhar a lua, pra olhar a natureza Ouvir os pássaros cantarem, observar as formigas E tantas outras coisas, bonitos Então aceite o convite, faça um checklist Reorganize o kit, diz o kit mantém mais puro de agora em diante Siga as instruções do comandante, o instrumental e a rima em acasalamento Nervoso a toda a pele, velejando o rumo ao conhecimento Os pés tocam o céu infinito, sob as nuvens mexida Calmo quando tô aflito, esqueça do peso que sute da sua plenitude Construa com suas próprias mãos a luz da sua aptitude Descubra inexplicável processo, progresso no habitat natural Do bano ao rural, pro universo não deu certo Não me apego, apago, deleto, o projeto tem que ser perfecto Testo right, left, faço súplicas por inspiração Espalho rúbricas em vias públicas Seja bem-vindo ao mundo da criação É o mundo da criação Seja bem-vindo ao mundo da criação Viaje nessa canção, aperte o sinto e boa diversão Imagine, crie, recrie, construa, destrua A opção é sua, então usufrua Seja bem-vindo ao mundo da criação Viaje nessa canção, aperte o sinto e boa diversão Imagine, crie, recrie, construa, destrua A opção é sua, então usufrua Segure firme o manjo como já é de praxe Relaxe, cheque os instrumentos e liberte seus pensamentos A frente enfrentará tormentos Nesse seu talento, aquela habilidade que vem de dentro Que deixa o clima suave como vento Transformando e cocriando ao seu redor Aprofundo-se no silêncio do seu interior Saboreando o estado sublime e superior E retire a poesia mais cura que traz a cura Luz a quem procura, com sabedoria de monge Fazendo caos um ambiente Lauge, use sua imaginação pra ir mais longe Quando toca o beat, não tem limite É hora de criar, vê se não existe Anima-te, faça algo que goste Modifique esse mundo lost e não vive em vão Criação faz parte da evolução Seja bem-vindo ao mundo da criação Seja bem-vindo ao mundo da criação Viaje nessa canção, aperte o sinto e boa diversão Imagine, crie, recrie, construa, destrua A opção é sua, então usufrua Seja bem-vindo ao mundo da criação Viaje nessa canção, aperte o sinto e boa diversão Imagine, crie, recrie, construa, destrua A opção é sua, então usufrua A opção é sua, então usufrua